O que nós estamos defendendo, e agora não é mais o deputado de Alvaro, é a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que como autora, protagonista, marca o início de uma campanha para defender um projeto que é extremamente necessário na realidade que estamos vivendo. Veja só, o Decreto de Calamidade Pública vai até o dia 31 de dezembro. Nós vamos ter aumento ou diminuição do emprego? Pergunto eu, o desemprego vai aumentar ou não? Eu entendo que o desemprego vai aumentar, vai aumentar as dificuldades porque os autônomos estão consumindo um pouquinho daquilo que tinha como receita própria e agora como socorro chegou ao Sindicato Federal nos meses de março, abril e maio, só termina agora em maio, mas o coronavírus não termina em maio, tanto que o Decreto de Calamidade Pública é até 31 de dezembro. A Assembleia aprovou, inclusive eu quero até agradecer porque o presidente Adriano acolheu o meu pedido. Eu abdiquei da condição de ser o autônomos para ser a mesa da Assembleia Legislativa e apresentando todos os deputados da Assembleia do Estado da Paraíba. A partir dessa minha posição, o nosso presidente Adriano votou a matéria de forma consensual e agora abre-se uma nova fase, que é mobilizar as novas Assembleias, as outras Assembleias, mobilizar a Câmara Federal, o Senado Federal, mobilizar os governadores. Nós estamos aqui de público pedindo ao governador João Azevedo que pauta esse tema da prorrogação do benefício emergencial dos empregados autônomos, agricultores familiares sem renda, até 31 de dezembro. O que é você garantir às pessoas? Primeiro, alimento. Garantindo alimento, Janete. As pessoas vão ter mais confiança de atravessar esse momento tão excepcional, tão complexo. Depois, quem compra no mercadinho, o mercado compra no mercado maior. Depois compra na distribuidora, a distribuidora compra na indústria, a indústria compra nos fornecedores. Você tem a economia ativada. Esse dinheiro que, inicialmente, vem para o bolso das pessoas que não têm renda, volta imediatamente para o governo através de impostos. Essa é uma necessidade para a economia e para a nação brasileira, principalmente aqueles que são os empregados. A Assembleia foi inteligente, madura, acolheu a proposta, que agora é a proposta do Estado da Paraíba, que vai negociar com os outros estados, com as Assembleias dos outros estados, e com todos os deputados e senadores, inclusive o seu excelente presidente da República. Nós estamos conversando ao vivo com o deputado estadual Jeová Campos. Deputado, e qual o impacto desse projeto que o senhor apresentou à Assembleia e foi aprovado hoje à tarde? Qual o impacto, principalmente aqui, para o sertão do Estado? Esses dias eu estou muito recolhido no sítio do Angeli. E, meditando sobre isso tudo, eu percebi uma coisa. A felicidade das pessoas que estavam recebendo os 600 reais em março, abri mais. Depois, o pequeno comércio se sentiu aliviado e respirando, se sentiu alimentado com a compra ou o pagamento que as pessoas simples, o povo que recebeu esse benefício emergencial, fizeram com a injeção de recursos, em tudo quanto foi de pequena bodega, pequeno mercado, médio mercado. A economia deu uma aquicida. E aí me veio a seguinte reflexão. É preciso, de fato, que nesse instante a União Federal, o Governo Federal, possa aumentar sua dívida, mas mantendo o povo se alimentando e aquecendo a economia. A previsão de exceção pelo Fundo Monetário Internacional é de 10% esse ano para o Brasil. Amigo, que está aí sintonizado, fique sabendo um detalhe. Tenha um olho vivo. Por quê? Porque uma reflexão desse tamanho significa milhões de desempregados. Significa você aumentar o sofrimento das pessoas. Então, agora, essa campanha, ela sai da Paraíba. Espero eu que o nosso governador João Oliveira assuma também esse projeto. Porque a questão é garantir a essência, Neto e Peço, a essência é garantir às pessoas comida na mesa. Garantir o mínimo necessário para a sobrevivência. É dar a segurança de que ninguém vai passar fome. Como a Bolsa Família foi feita na época do Lula. Hoje, a Bolsa Família não responde a esse grave e excepcional momento que estamos vendo. Então, é preciso que o Governo Federal, como grande responsável que é, e dirigir o destino do país, chame para si a condução da organização da economia e da tranquilidade e a paz e a vida das pessoas em relação aos mínimos alimentares que é comida na mesa. Deputado Jeová, hoje à tarde também a Assembleia aprovou um projeto de lei, aprovado por, não unanimidade, mas por ampla maioria, um projeto que prevê a redução no valor das mensalidades escolares. De que forma o deputado avalia esse projeto de lei aprovado, que segue agora para a sanção do Governador João Azevedo? Olha, eu particularmente tenho que lhe confessar, votei favoravelmente ao projeto, até como forma educativa. Agora, na minha compreensão, o mais razoável de uma crise dessa seria uma convenção por cada escola, porque cada escola tem uma realidade. cada escola tem uma situação própria, onde se reuniriam pais, diretores de escola, e os professores e trabalhadores da escola. E cada escola definir o que fazer. Porque esse é um momento extremamente difícil, é um momento de muita angústia, porque muitos pais que ficam desempregados nessa realidade, eles não querem ver seu filho saindo da escola, que ele gosta daquela escola. Mas, por outro lado, a decisão nossa de... e hoje, inclusive, não foi um placar também muito simples. Foi 23 votos a 11, o que significa dizer que é um tema que permite muitos olhares e reflexões. Eu votei pela redução das mensalidades. Mas deixando aqui de pouco a minha posição, fundamental nesse instante seria a própria escola, reunir a comunidade acadêmica, o pai, reunir os professores e a própria direção e definir qual tipo de desconto é possível fazer. Então, que tipo de negociação é possível fazer? Então, deputado, o senhor defende uma negociação direta entre os responsáveis e a escola? Eu não tiro, digamos assim, a importância do projeto que permitiu um debate na parede inteira. Inclusive, um debate longo, com audiências públicas, com várias sessões. A Assembleia tem que realmente ter uma posição. Mas se for possível, vamos pegar o caso concreto aqui. a Faculdade de Santa Maria se reúne com seus funcionários, pais de alunos, representação de alunos, e pode, inclusive, ter uma decisão que fosse até um desconto maior ou uma situação mais favorável aos pais. Mas o que pode dizer isso? O diálogo entre a direção da faculdade e a sua comunidade acadêmica. Mas, de qualquer forma, esse projeto é um importante, o importante e destacar desse que foi a... o debate que na Paraíba inteira se estabeleceu em torno dessa temática, que é uma temática extremamente sensível. Esse momento é o momento mais delitado desde que eu nasci, assim, com o Consciência Cidadão, vendendo óleo nas feiras. e considero esse momento mais difícil da minha vida até hoje.